Música Estamos aqui também com Flávio Ribeiro, muito boa noite Flávio, o que é que está a achar aqui desta noite, deste evento da Vogue aqui no Nord Shopping? Está um evento muito agradável, muito bonito, com pessoas muito bonitas, algumas caras já conhecidas, algumas caras que já tiveram já na loja voar, isto está a ser um bom serão de sexta à noite, um serão diferente do habitual e é sempre bom, algo diferente. E já andou aqui a fazer alguma coisa neste evento, já andou pelas lojas a ver a coleção outono e inverno, o que é que já fez por aqui, por além de estarmos sempre a ouvir música e esta animação? Eu confesso que chegamos um pouquinho tarde, já visitámos alguns sítios, mas ainda fazemos os que estão de visitar mais, já temos a oportunidade também de comer alguma coisinha e de conviver com amigos. Exatamente, e isto está a divertir-se? Sim, bastante. Muito bem, obrigada Flávio, continuação de uma boa noite. Obrigada. 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 Obrigada.